Já deu merda, já caí mal já, mas tudo bem. Tem uma casinha aqui, ó. Vou nela. Se esse fosse o tanque, eu já ia pegar e jogar a partida inteira de tanque. Choras. De PDW, velho. Que todo mundo me recomenda ir de PDW, eu vou de PDW. Coleitinho, coleitinho. Boa, boa. Pô, moleque. Duas kills. Vambora. Nesse que esse robô faz, velho. Duas kills, moleque. Sou muito matador no Battle Royale. Vambora. Nossa, eu tô muito longe da safe, irmão. Será que dá pra pegar esse carro? Ou ele é prop também? Ele é prop, mano. Cacete. Esse é prop. Aquele é carro que dá pra pegar. Esse aqui ajuda a pegar. Esse é prop. Não, esse dá, porra. Segue o patifinho no jipinho louco. Deu merda. Corre. Corre que deu merda. Deixa eu dar uma toquinha ali, mas talvez não precise. Puta, talvez precise sim, mano. Vou de uma toquinha, você é louco? Eu não consigo dirigir o bagulho. Inclina. Solo. Nen-nen-nen-nen-nen-nen. Chama no grau. Chama no grau. Vai. Como é que dá isso da motos? O negócio é lá? Não sei, hein. Temos um problema. Temos um problema. Nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen– Boa, manos. Tem cara aqui dentro Um cara chegou ali, ó Tô muito na merda, velho Eu vou nesse maluco aqui pra ver se ele tem cura Beleza, tem uma mira melhor agora Ah, ali é o boss Eu tô ligado, ali vem aquele cachorro gigante do mal É, eu lembro, da vez que eu joguei isso aqui Eu morri pra esse bicho, velho Pior que eu não ia tão enfim de matar, não, mas eu não vou encarar, não Lascou Tô levando não sei da onde Meu robô achou o cara, vocês viram? É boa, hein, mano Caralho Cadê os caras, velho? Eu queria só pegar um ponto de vantagem antes de tretar, velho Mas não precisa ser tanto também Eu ouvi tiros, hein? Eu ouvi tiros Tanque a caminho? O que? A full-fledged tank has been dropped Que isso, o cara dropou Ah, tem um cara ali, ó Ah, mano Fudeu Mano, lascou, velho Eu vou sair fora Que bagulho é esse, velho? Fudeu, vou morrer Meu amigo Que fita é essa, irmão? Mano, eu tô longe Da safe, tem um tanque do meu lado Ele tá na minha frente agora, mano Que bagulho sem noção, velho Que desespero Tá ali, ó Eu não tenho como fazer Como é que eu vou passar por ele? Mano, não sei o que fazer Tô fugindo pela água, mano Peguei um Zé Cantinho, irmão Tô fugindo pela água, mano A zona de segurança está se desesperando Deixa os caras se pegar aí, irmão Eu vou esperar os malucos se pegar E no final eu jogo meu drone, entendeu? Pra cima dessa casinha aí Tô cercado Por que eu não posso usar? Ah, não pode usar Ai, boa, boa, deu, deu, deu Chim terminal O jogo está quase preparado. A segurança está deslizando. Mano Moleque, eu ganhei, moleque Mano, eu ganhei Moleque, eu não acredito que eu ganhei Mano, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito que eu ganhei É aqui que joga serpentina Fã! 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 Fã!